O que é o Zé Roberto no Gás? Na promoção Cluzy Guys, show de bola. Curtiu essa camisa? Comprando o seu botijão mais R$19,99, você leva uma dessas. E mais, você concorre a uma partida com o Zé Roberto, Cafu e Edmilson num baita evento. Tô esperando você aí, hein, pra ver quem tem mais gás. Participe em consigasshowdebola.com.br Gás aqui, ó, é o que não falta.